Tópico 9.4, conectando com o banco de dados. Como vimos, o aplicativo Java pode se conectar com o banco de dados utilizando drivers nativos ou por fontes de dados ADVC. Em ambos casos, algumas informações são necessárias para o estabelecimento da conexão. O nome do usuário do banco e sua senha. Então, eu sempre vou ter que ter o nome do usuário e a senha, independente do tipo do banco. Eu vou precisar saber se eu vou querer, independente do tipo do driver que eu for usar, o nome do usuário e a senha. Eu vou precisar saber se eu vou usar um driver nativo ou ADVC. Se eu for usar um driver nativo, eu tenho que saber o IP da máquina, a porta utilizada para a conexão e o nome do banco. Se eu for usar um driver ADVC, eu tenho que saber o DataSource. Eu vou mostrar aqui esse código no NetBeans, para que a gente possa visualizar melhor isso daí. Bem, está aqui o nosso exemplo. Nesse exemplo, eu tenho aqui as inclusões. Eu incluí a classe Connection, a classe DriverManager, a classe SQLException. Eu tenho um main e vou fazer apenas uma conexão com o banco. Eu criei aqui uma variável URL, que passa o DataSource da conexão, já que eu vou fazer uma conexão com um driver ADVC. Aqui é uma linha que valida se o driver ADVC existe. No caso do Windows, muito provavelmente vai existir. E aqui eu crio efetivamente a conexão. Notar que eu passo a URL, o usuário e a senha. Se chegar a essa linha aqui, é porque a conexão foi realizada com sucesso. Finalmente, na última linha, a gente fecha a conexão. Tá? Bem, esse erro aqui, esse CAT, ele ocorre se o driver não for encontrado. No caso do ADVC, a gente vai ter dificuldade para simular esse erro, né? Mas a gente vai visualizar essa situação com o driver nativo. E aqui, quando a gente tem problema de conexão com o banco, o usuário sem válido, a senha inválida, ou o DataSource inválido. Apenas para relembrar, o DataSource se encontra aqui, ó. Painel de controle, sistema e segurança, ferramentas administrativas, fonte, dados, OBPC. Aí a gente tem aqui, ó. Tá aqui a nossa fonte de dados, ó. Ela aponta para banco PO. O nome da fonte de dados é banco programação. Tá? Que é o que a gente tá colocando aqui. Bem, vamos tentar rodar, então, e verificar como é que está funcionando o aplicativo. Bem, o aplicativo conseguiu se conectar com o sucesso. Por que que ele conseguiu? Porque eu deixei, ó, o aplicativo de conexão com o banco ligado o tempo todo. Tá? Esse aqui é o AmpServe, ele tem um servidor MySQL embutido nele, então, ele facilita a instalação desse servidor. E o serviço do MySQL está ativo nesse momento. O que me possibilitou me conectar ao banco, banco POO, através do DataSource, banco de programação. Tá? Bem, se eu, porventura, desligasse o serviço do banco, ó. Vamos parar os serviços, ó. Agora está offline, está vermelhinho aqui, ó. Se eu parar o serviço, olha o que que acontece. Olha só. Problemas na conexão com banco de dados, ó. Não conseguiu se conectar com o local roxo. Ele não está conseguindo achar o banco, tá? E a gente, então, teve esse erro aqui. Certo? Bem, utilizando fonte de dados ODBC é isso daí, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar a forma com a qual a gente conecta na fonte de dados ODBC. E descomentar a forma com que a gente conecta através de um driver nativo. Certo? Então, para conectar com o driver nativo, eu tenho que escrever esse comando aqui. Notar que esse comando aqui se divide em algumas partes, ó. Eu escrevi JDBC MySQL em vez de ODBC, ó. Aí coloquei dois pontos, barra, barra, localhost. Aqui é o IP da máquina. Aqui é a porta. E aqui é o nome do banco, ó. Tá? Essa linha aqui é para verificar se o driver do MySQL está ativo, ó. Então, aqui a gente trocou aqui, ó. A linha é diferente. Não é mais a mesma classe que está sendo buscada. O resto dos comandos é similar. Tá? O resto dos comandos é similar. Bem, vamos tentar rodar agora com o driver nativo. Bem, com o driver nativo eu tive um erro aqui embaixo, ó. Tá? Tive um erro. Por que que ocorreu o erro com o driver nativo? Porque o servidor está desligado. Vamos iniciar o servidor, então. Iniciou. Tá verdinho. Vamos conectar. Vamos tentar agora, ó. Bem, agora a conexão foi realizada com sucesso. Tá? Então, ele conseguiu, utilizando essas linhas aqui, tá? Se conectar com o banco através do driver nativo. Certo? Isso foi possível porque antes eu tinha vindo aqui, ó. Teste, conexão, propriedades, bibliotecas. E eu tinha dado um adicionar já a pasta. Eu escolhi esse arquivo aqui, ó. Eu posso escolher tanto o caminho relativo quanto o absoluto. O caminho relativo é interessante quando você quer levar o seu software para um outro lugar. Então, você pode, por exemplo, deixar o driver na raiz do aplicativo. E a referência vai ficar em relação à raiz do aplicativo. Aqui eu vou manter o caminho absoluto, tá? E aí eu apontaria, ó. Para a área de trabalho. Notar que aqui na área de trabalho eu tenho o driver. Tá? Na área de trabalho eu tenho o driver. Se eu remover esse driver, olha só, e tentar executar, ele diz driver mais que ele não encontrado. Por quê, ó? Ele cai aqui. E essa linha aqui passa a não funcionar, ó. Então, não existe o driver mais que ele se eu não colocar ele no projeto, tá? Então, vamos colocar novamente ele no projeto, ó. Propriedades, bibliotecas, adicionar já a pasta, tá? E aí nós temos a conexão funcionando corretamente, tá? Conexão realizada com sucesso. Bem, aqui a gente detalha essa explicação, tá? É... Bem passo a passo, ok? E sobre o tópico 9.4 é o que a gente tinha para apresentar. Muito obrigado.